Continua. Então, acho que eu lembrei que é um compromisso que te esqueci. Lembrei que o Petri vai usar meu estúdio, tem que ir lá tirar meu logo. Lembrei que eu gravo hoje. Nossa, agora. A Ana Cláudia Souza pergunta pra M se já teve ator ou atriz que você teve que contrassenar, mas que você não gostava da pessoa. Não, porque eu sempre pergunto quem é antes e se eu... Aconteceu uma vez na vida só, de me mandarem, ah, vai ser fulano de tal. Não, não quero, não vai rolar. Mas tinha um motivo específico? Não precisa nem falar a pessoa nada. Tinha, porque eu não gostei da conduta dele. Eu já tinha conhecido ele antes sem gravar com ele. E aí ele falava mal das outras atrizes. Ele tinha tipo um papinho assim meio, sabe? Pô, você tá falando mal das outras, né? Um dia vai falar mal de mim também. Então, ele falava de uma forma muito pejorativa, assim. Queria bancar o bonzão e tal. Ah, não. Esse cara aí não... Como que funciona essa montagem de elenco, assim? Tipo, quando vai ter uma cena, vai ter um filme. Aí a produtora fala, ah, eu acho que pra essa cena, fulano e fulano. Como que funciona isso? Ah, eu acho que tem a... Se leva em consideração a característica física também, né? Dependendo do que o diretor quer ali pra cena. E o que atriz faz ou não faz, né? O ator também, por exemplo. Tem ator que não gosta de fazer suruba, porque não... Pra ele... Tem que ser só ele ali, né? É. Só de pensar que a bola pode roçar nele ali de outro cara, ele já fica... Eu acho que esses, né? Tem pouco... Não tem, assim... O leque de trabalho fica menor. Não dá pra ter essa frescura, né, gente? Tá numa suruba. Ah, eu vou encostar em mim, não sei o quê. E... É, não dá, então... Suruba com distanciamento. É, né? Distanciamento. E atriz se faz anal, se não faz. Mas essas... Você faz tudo. Fazia. Tudo é meio perigoso falar que faz. É, tudo no... Que geralmente acontece, assim. É, sim. Sim. E você... Ah, coisas que eu não faço. Tipo assim, eu já não gosto de coisa rádia, tipo... Dupla penetração anal. Tripla penetração anal. Eu já acho que é meio exagero, assim, sabe? Dois pau no cu, três pau no cu. Ou só o Kid Bishingado. Pra quem, entendeu? É. Mas, assim, até penso... Ah, será que eu me permito esse desafio? Mas ainda não me convenciar. Não é algo que eu precisaria fazer, entendeu? Mas... Você faz mal de saúde também, né? Você dirige, produz filme também? As cenas você faz? Ainda não. Assim, só as minhas. Eu já dirigi, produzi as minhas próprias cenas. Mas era a coisa mais amadora. Que eu dei a ideia. Ah, eu quero que a historinha seja assim. Eu quero que seja em tal lugar. Eu quero que seja com tal pessoa. Mas, até então, tudo amador. Você começou como? Você foi parar no... Não sei se você já falou muito disso, mas é que eu não sei. Eu tô curioso. Eu não assisto os outros podcasts também. Ah, tá, meu bem. O seu... Eu não assisto os outros.